Oh, hermanas! Não comprem essa escova antes de saber disso. Essa escova tem cerdas de microfibra, então ela é ideal para preencher o cabelo molhado, ela não enrosca, não quebra, auxilia no processo de secagem natural dos fios. Porém, se toda vez que você usar essa escova, você não colocar ela em um local seco e arejado, você vai ter problema com fungo e ela pode ficar toda mofada.